Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Olha só, a receita de hoje está imperdível, você tem que ficar aí até o final para assistir e aprender a fazer um atum selado com crosta de gergelim. É aquele prato assim que os convidados vão ficar uau, né? Porque realmente é para surpreender, mas vocês vão ver o quanto é fácil. E olha só, aproveita aí antes de eu passar os ingredientes para vocês, de já ativar o sininho aqui para aproveitar e se inscrever aqui no canal. E bora lá para o preparo da nossa receita. E olha só, para começar você vai precisar dos seguintes ingredientes. Vamos lá! 250 gramas de atum, lombo do atum, bem fresquinho. 1 colher de chá de gengibre ralado. 1 1⁄2 colher de chá de amido de milho. 3 colheres de sopa de vinagre de arroz. 1 1⁄3 de xícara de chá de shoyu. 1 1⁄3 de gergelim preto. E 1 1⁄3 de gergelim branco. 1 1⁄2 colher de sopa de açúcar mascavo. 1 1⁄2 colher de chá de óleo de gergelim. 2 colheres de sopa de azeite. E 1 colher de sopa de cebolinha. Então a gente vai começar a temperar o nosso atum com sal e pimenta do reino. E aí agora eu vou pincelar um pouco de azeite sobre o atum. E aí a gente vai misturar aqui o gergelim preto com o gergelim branco num prato. E untar toda a volta do atum com esse mix de gergelim. Aperta bem pra garantir que o gergelim vai colar no atum. Agora vamos aqui pra frigideira. Vamos aquecer essa frigideira com azeite. Pode deixar ela ficar bem quente. Quando você sente o calor da panela assim, da frigideira na sua mão. E já vamos selar o atum. O ideal aqui é você deixar cerca de 1 minuto de cada lado. A ideia desse prato é que ele seja cru por dentro. É a volta do atum no ponto e por dentro o peixe cru mesmo. Pronto. Selamos bem. Já tá pronto o atum. Eu vou tirar e reservar. Agora nessa mesma frigideira eu vou preparar o molho que eu vou servir por cima do meu atum. A gente espera a frigideira esfriar um pouquinho. Pode desligar totalmente. E aí vamos colocar os ingredientes do molho. E aí mexe bem até ele ficar no ponto que você deseja. Se você gosta do molho bem grosso, você pode colocar um pouco mais de amido. A gente finaliza com a cebolinha sobre o molho. Pronto. Então olha só que maravilhoso. Agora o segredo é uma faca bem afiada. Aí ó. Ó. Como eu queria. Por dentro, rosado. Cru. E a volta no ponto. Perfeito. Aí eu vou pegar aqui o prato. Você pode fatiar ele inteiro se você preferir. Ó. Que lindo. Perfeito. No ponto. Um prato super diferenciado. E muito legal pra você praticar aí na sua casa. Então eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo. Qualquer dúvida, deixar aqui no comentário. Que eu vou responder de todo mundo. Até a próxima. Tchau. Fui. Tchau. 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 Obrigado.